É, eu sei que não tá fácil não, eu sei que é difícil, mas você que entrou nesse vídeo aí, quero ser boca de Deus pra você, que tá entrando aí. O Senhor tá dizendo aí, que essa luta, essa aprovação, quem sabe você fala assim, mas todo mundo tem luta, todo mundo tem problema, mas eu vim aqui pra ser boca de Deus pra tua vida. O Senhor tá dizendo assim, essa luta aí não vai fazer você parar, Deus tá dizendo aí, que do outro lado, dessa situação aí, você vai cantar um hino da vitória. Então somente aguarda o que Deus vai fazer. Olha só, você que tá entrando aí, será comigo esse vídeo? As ondas, elas podem estar revoltas, a ponto de querer o teu barco sucumbir e você dizer, Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Qual é a porta que eu vou entrar? Mas o Senhor me trouxe aqui, e Deus te trouxe aqui, ninguém compartilhou esse vídeo e vão pra você. O Senhor tá dizendo pra você, ei, você vai chegar do outro lado sim, o teu barco não vai afundar. Recebe essa palavra profética, você que tá entrando aí. Aquilo que veio pra te afundar, Deus vai fazer você passar por cima. Se você crê nessa palavra profética, digita aí, eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Deus está falando comigo. O Senhor tá dizendo pra alguém, aquieta o teu coração, você não vai sucumbir, você não vai morrer, você não vai perecer. Deus tá no controle, por mais que as suas emoções estejam perdidas. Tem pessoas que nem sequer nem sabem o que tá sentindo, não sabem que direção que vai andar, não sabem que direção que vai tomar. Mas eu quero ser boca de Deus. Deus vai. Chegar com emergência. Aí alguém entra nesse vídeo e fala assim, é mais uma live. A Bíblia diz que Jesus estava no barco com seus discípulos, você que entrou aí, não sai não. E a Bíblia diz que o vento soprou. E os discípulos entrou em apavoro. Você que tá aí, quantas vezes você clamou e parece que Deus não te ouviu. Mas Jesus tá dizendo assim, essa luta aí não é pra matar você não, vaso. Não é pra acabar com a tua fé não. Essa luta aí é pra você passar do outro lado e cantar o hino da vitória. Jesus estava na polpa dormindo. Tem gente aqui que acha que Jesus não tá te ouvindo, né? Dó e aflição. Eu não sei qual é o vento que tem soprado aí. Meu Deus. Olha o Espírito Santo falando com pessoas assim. Eu não sei qual que é o vento que tem soprado. Eu não sei se é o vento da diversidade. Eu não sei se é o vento na tua vida espiritual, financeira. Nos teus sentimentos, relacionamentos. Eu não sei qual é o inimigo que tem se levantado aí. Que tem causado tempestade na tua vida. Mas o Senhor... Você que tá vindo esse vídeo, o Senhor tá dando uma ordem hoje. Olha aí. Deus abençoe Nara Santos. Há um livramento de Deus. Ela diz, eu acabei de compartilhar. Deus abençoe, querido. Compartilhe esse vídeo. Manda pras pessoas. Deus abençoe. O pessoal tá compartilhando. Olha que benção. Deus tá dizendo pra você. Ei. Deus já deu uma ordem. Você que entrou aí. E Deus tá dizendo. Pra esse vento aí. Será esse vento? Deus tá dizendo. Eu já dei a ordem para que o vento pare. Cesse. Deus tá dizendo que depois da tempestade. Vem uma grande bonança. Deus está preparando uma mesa. E Deus tá dizendo pra alguém. Depois da luta, da prova, da tentação, da escassez, do vento. Deus tá preparando uma mesa. O Senhor tá dizendo pra alguém. O Senhor tá dizendo pra alguém. Te aquieta, te acalma. Deus está preparando uma mesa. Você vai sentar. Você vai glorificar. Você vai dizer bendito seja o nome do Senhor. Olha aí. O vento tá acalmando. Eu não sei aonde esse vídeo tá entrando. Mas Deus vai em cima do problema agora. O Senhor tá dizendo. Te aquieta, te acalma. Sabe o que o Espírito Santo tá falando pra alguém que tá entrando aqui? Às vezes. Ó, Deus tá falando com alguém que entrou aqui. Às vezes é preciso Deus balançar o barco pra saber quem é que tá dentro do barco. Às vezes Deus precisa mexer na tripulação pra saber quem é quem. E Deus tá dizendo. Fique em paz. Você não pediu resposta? Pediu pra Deus falar com você? Deus tá dizendo. Deixa Deus trabalhar. Não coloca a tua mão. Deus tá soprando o vento. Não é pra você ficar preocupada. Não é pra você ficar de qualquer jeito, não. Deus tá dizendo. Está vindo uma intervenção divina aí. O Senhor tá dizendo. Esse vento é pra colocar as coisas num lugar. Eu quero ser boca de Deus pra você que tá entrando aí. E o Senhor tá dizendo. Ei, missionária. Deus já diz assim pra você, missionária. Ela compartilhou. Deus a menção aí, querida. Deus tá dizendo. Diga pra ela. Que o vento é meu. O barco é meu. Eu assopro. Deus tá dizendo. Eu tô soprando. Não se preocupe. Deus tá dizendo. Eu tô mostrando quem é quem. Você vai cantar o hino da vitória, viu? Você vai ver, viu, missionária? Olha aí o que o Pai tá fazendo na tua vida. Deus vai quebrar esse arco aí, tá? O Senhor tá dizendo. O teu barco... Deus tá dizendo, ó. Aquilo que eu entreguei na tua mão. O Senhor deu. O Senhor confiou. E Deus tá dizendo. Ninguém vai mexer no teu barco, não. Ai, meu Deus. Eu tô todo arrepiado. Deus tá dizendo. Ninguém vai mudar a minha palavra a respeito daquilo que eu te dei. Olha o céu. Bradando ao teu respeito. O apóstolo Otacílio. Deus abençoe. Homem de Deus. Intercessor. Homem de Deus pela minha vida aí. Sempre tem orado. Que o Senhor te abençoe grandemente, homem de Deus. Grande, grande, grande é o que Deus vai fazer. Deus também tá aí, ó. Na tripulação do barco. Tem hora que o barco chacoalha pra mostrar quem é quem, vaso. Deus tá falando pra gente aqui. Deixa o vento soprar. Vento não é coisa ruim, não. Deus tá dizendo. O vento é pra colocar as coisas num lugar. Deus tá dizendo pra alguém. Será? É palavra. A palavra de Deus não volta vazia, não. O Senhor tá dizendo pra alguém. Aquieta-te, acalma. Deus tá dizendo. Vai te matar. Aquilo que não te mata, te fortalece. Esse negócio aí é pra vir pra deixar você mais forte. Você não vai abaixar a bandeira, não. Você não vai abaixar as guardas. O Senhor está te fortalecendo neste momento. E tá dizendo assim pra você. Erga tão somente a tua cabeça. Faça o que Deus te mandou. Deus tá entrando em lugares. Você que entrou aí, ó. Deus te trouxe. Alguém pensa assim. Será que eu pertei esse botão por acaso? Tu não perta esse botão por acaso, não. Jesus te trouxe aqui pra falar com você. Jesus te trouxe pra falar com você. Deus tá dizendo pra você. Eu quero falar uma coisa pra você que tá entrando aí. Tudo tem um começo e um meio e um fim. Eu quero dizer pra você que nesse dia de hoje, Satanás tá apavorado. O diabo tá perdendo. Existe, Ribeiro. O diabo tá perdendo o juízo. Porque Deus tá dando já. O Senhor já tá liberando uma ordem ao teu favor. Você que tá aí, compartilha essa live. Deixa o seu joinha. Assim o Facebook entende que essa live é abençoada. Compartilha. Vai pra frente. Tá bom? Deus abençoe você, Lilia. Deus visita teu estômago, viu, Lilia? Acabou de compartilhar. Deus abençoe, viu, Lilia? Que o Senhor te abençoe. Deus abençoe. Arle. Os demais irmãos. Deus tá visitando teu estômago, viu, mulher? O Senhor tá dizendo, eu vejo algo aí no teu estômago. Mas o Senhor tá dizendo, Ele é o médico dos médicos. Ele é o Senhor que cura. Ele é livramento. Viu, Lucimara? O Senhor fala pra você nessa tarde, Lucimara. Aquieta teu coração, Lucimara. Deus tá no controle. Deus tá dizendo, eu tô tirando um peso. Tô tirando essa seta. Olha aí. O Pai te trouxe aqui pra te dizer. Operando Deus que impedirá. O vento não vai carregar você. Declara aí. O vento não vai me carregar. Vai não. O vento não vai te carregar. Eu não sou de fazer live esse horário. Jesus tocou no meu coração. Falou assim, vai e faz uma live. Fala com o povo que tá precisando aí. Compartilha, irmão. Nos grupos. Amém? Tem muita gente que vai ouvir, precisa de uma palavra dessa. Deus manda dizer pra alguém assim. Eu vou marcar um encontro. Andará, Bia, Comaná, Sé, Bia, Fá. Olha aí. Jesus manda te dizer. Vou marcar um encontro com pressa. E você vai ver. Olha aí, Joyce. Deus, o Senhor tá te dando um livramento. Deus me mostra... Ah, Joyce, compartilhei, pastor. Deus abençoe, querida. Olha quanta gente compartilhando. Deus manda dizer pra você. Enquanto eu olhava pra você, o Senhor me mostra e falava assim. Diga a ela. Que Satanás estava preparando algo. Um laço de morte contra a vida dela. E Deus te trouxe exatamente nessa live. Pra te dar um grande livramento hoje. E o Espírito Santo te toca. Enquanto eu falo aqui, Deus, Ele entra aí dentro da tua casa agora. Tá? E o Senhor tá dizendo assim. Grande é o livramento que eu tenho te dado hoje. Deus tá dizendo. Você não veio aqui em vão, não. Não é em vão. Deus te trouxe aqui para um livramento pra sua vida. E o Senhor tá dizendo. Levanta as suas mãos aí na sua casa. Agora recebe livramento. Porque a fúria do inimigo. O Senhor está jogando por terra nesta tarde. E o nome do Senhor será glorificado. Deus está falando com o povo dEle nesta tarde. Deus não faz nada por acaso. O Senhor tá cessando esse vento. Deus tá dando a ordem. Cessa-te, vento. Aquieta-te, má. Tem gente que tá dizendo. Jesus, olha aí. Deus tá dizendo. Você acha que você vai afundar nesse barco? Os discípulos apavorados. Você não vai parar. A ordem é. Deus vai dizer. Diga pra alguém. É a ordem é. É você chegar do outro lado. Deus tá dizendo. Essa tempestade aí. Você que tá entrando aí. Olha pra cá. É pra virar bonança. É pra virar bonança. O Senhor tá dizendo. Eu tô entrando com providência. Tem fases que nós passamos na nossa vida. Passamos pelo vale. Passamos pelos desertos. Muitas das vezes nós não entendemos. O que que Deus quer dizer conosco. Mas pela fé hoje. Deus tá dizendo. Tu sai cantando louvor da vitória. Eu não tô aqui pra ganhar like. Curtida. Não. Eu tô aqui. Pra ser boca de Deus. Um instrumento. Alguém tá no meio de uma. E tá dizendo. Deus. Eu vou sucumbir. Deus tá dizendo. Não vai sucumbir. A ordem tá sendo dada. E o Senhor tá dizendo. Jesus tá no barco. Deus tá dizendo pra você. Eu permiti o vento. Eu tô todo arrepiado aqui. Glória a Deus. Eu permiti a tempestade. Deus permitiu que Ezequiel fosse pro vale. E Deus fala assim pra você. Aqui é teu coração. Pra você descansar. Quando Deus permite. Ele responsabiliza naquilo que ele tá fazendo. O Senhor tá dizendo. Eu sou a sua garantia. Deus tá dizendo. Você não vai morrer. Você não vai perecer. Você não vai cair. Você não vai passar vergonha. Diga. Eu tomo posse. Você não vai passar vergonha. Você não vai passar vexame. O inimigo pode até tentar contra a tua vida. Ele pode até tentar. Pela vontade permissiva de Deus. Mas o Senhor tá dizendo. Eu vou mudar o cativeiro. Você vai chegar intacto. Intacta. E Deus tá dizendo isso. Que está acontecendo. A bênção de Deus. Que vai alcançar. O teu barco. A tua tripulação. Porque barco. Muitas das vezes. A gente não fica sozinho não. Tem barco que tem gente. Que navega junto com a gente. Mas em primeiro lugar. Cristo tá no barco. Na polpa. O Senhor manda dizer. Nesse barco aí. Eu vou guardar a casa. Eu vou guardar a família. Eu não sei porque. Eu tô olhando pra Eliane. Eliane. O Senhor manda dizer pra você. Te acalma. Te aquieta. Eu vejo algo indo na tua direção. E o Senhor diz pra você. Eu não conheço. Nunca te vi na vida. O Senhor manda dizer. Te aquieta, mulher. Acalma. Descansa tu. Tão somente o teu coração, Eliane. Tu tá aí do outro lado. E Deus te trouxe. Ó. Deus trouxe. Ré-me. Papai te trouxe. E o Senhor fala assim. Descansa, Eliane. Jesus tá dizendo. Eu estou liberando uma vitória. O Senhor manda dizer. Eu vou te justificar. Você não vai falar nada. Eu não sei o que aqui tá acontecendo. Também não quero saber. Mas Deus tá dizendo. Eu vou te justificar. Levanta tua mão na tua casa. Com fé. Ato profético. Isso não é misticismo nem heresia. Ato de fé. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida agora. Você vai ter paz. Essa tempestade o Senhor está mandando embora. O Senhor tá dizendo para alguém. Você que entrou nesse vídeo. Você vai ter paz. A paz lá em Hebreus. A paz que excede todo entendimento. Vos guardará sua mente em Cristo Jesus. O Senhor está dando uma ordem. Deus está determinando. Eu estou sendo boca de Deus para a vida de alguém. O Senhor vai visitar o teu interior. A tua casa. A tua família. Há um homem que está aqui nesta live me assistindo. E o Senhor manda te dizer. Homem de Deus. Vaso. Não se preocupe tu. Porque da tua família. Da tua vida. Dos teus. Tenho eu cuidado na terra. Tu estás aí preocupado dizendo Deus. E o Senhor tá dizendo para você. Deus te trouxe aqui para falar com você. E o Senhor tá dizendo. Aqui é a tá. Descansa. Deus tá dizendo. Pai é um bom pautrão. E não deve nada para ninguém. Deus tá dizendo. Eu tô guardando a tua casa. E eu vejo Deus. Cercando a sua família de bênção. Eu vejo Deus cercando. Por causa da sua oração. Deus tá guardando. Deus tá dando livramento. Deus tá entrando. E o Senhor tá dizendo. Será que é com você sim? E Jesus tá dizendo. Descansa. Porque Deus tá repreendendo a fúria. E o Senhor tá dizendo assim. Tá chegando um novo tempo aí na tua vida. Olha aí. O Senhor manda dizer. Tá chegando um novo tempo aí. Que você vai viver coisas extraordinárias da parte de Deus. Você vai viver coisas novas. O Pai vai descer experiência nova. Deus vai te levar para intimidades. Meu Deus do céu. O Pai tá descendo aqui nessa live. Deus vai te levar para intimidades. Que você até você vai ficar assim. E o Senhor tá dizendo. E você vai ver. Eu conheço o teu coração. Eu sei a tua vida. E o Senhor tá dizendo. Cada palavra que você orou. Deus tá dizendo. Nem andará sebe. E assim diz o Senhor para alguém que tá entrando aqui. Nenhuma palavra daquilo que eu prometi. A promessa que eu te prometi. Vai cair no chão. Deus vai ser sinal. Deus te levará para o lugar secreto. Nossa que coisa linda. Deus te levará para o lugar secreto. Minha gente deixa o joinha. O coraçãozinho aí. Amém? Fica mais bonito. E o Facebook avança né? Deus te levará para o lugar secreto. O Senhor tá dizendo. Eu estou mudando a rota. Deus tá. Eu quero profetizar debaixo da Bíblia. Debaixo do Espírito Santo de Deus. Algo veio para mudar a sua rota. Deus abençoe quem tá compartilhando. Valdenice. Janaína. Deus manda dizer para você viu Valdenice. Vigia. Satanás está querendo pegar a palavra da tua boca viu. O Senhor tá dizendo. É necessário dobrar tua vigilância. O inimigo tá querendo pegar palavras da tua boca. Deus abençoe vocês que tem compartilhado no grupo. William Lopes. William Lopes. Eu tenho aquela Bíblia que você me deu naquela campanha. 21 dias de Daniel. Aquela Bíblia me acompanha nos altares até hoje viu. Homem de Deus. A bichinha tá até velhinha. Mas eu não disfarço dela. Ali Deus já me deu muito segredo. E não esqueço que eu ganhei essa Bíblia do expositor de você viu William. Eu tenho ela até hoje aqui. Pra onde eu vou. Eu viajo o Brasil todo viu William. E eu carrego ela gente. Foi uma Bíblia que a gente fizemos uma campanha. 21 dias de oração no monte. De Daniel. Foi uma experiência linda com Deus. Deus abençoe William. Tenho um carinho muito imenso por vocês aí. Olha só. O Senhor tá dizendo pra alguém assim. Alguém fez uma rota. Calculou uma rota. Presta atenção. Gente eu tô falando isso. Se eu não me engano em 2015 eu ganhei essa Bíblia dele viu. 2015 ó. Aí vocês fazem a conta. 2015 pra lá. Nem sei. Já perdi as contas. Deus abençoe William. Você, sua casa, sua família. Ó. Presta atenção Vaz. Eu vou te dizer um negócio pra você. O Senhor tá dizendo. Alguém fez uma rota. Calculou uma rota. O inimigo disse assim. No meio da embarcação. O inimigo falou. Ó. Eu vou soprar o vento. Eu vou soprar a tempestade. Eu quero ver. Tem gente que vai ficar sem beira. Sem eira. Sem direção. Ha 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 ha. Não é? Sabe quando você erra o trânsito vaso? Sabe quando você erra o trânsito? Aí você tem que recalcular a rota no GPS espiritual. Sabe? Deus tá dizendo assim. Satanás tentou fazer você errar o foco aí. Peca. Ó. Desceu quentinho. Do céu aqui agora pra mim. Olha o que Deus tá falando pra mim. Toma posse. Eu sei que essa live gravada. Onde ela chegar. Alguém vai ouvir. Vai receber da parte de Deus. Deus tá dizendo pra alguém. Todo prejuízo aí ó. Todo atraso. Que veio danificar a tua trajetória com Cristo. Aquilo que era pra já estar na palma das tuas mãos. Há muito tempo. E Satanás tentou brecar. Parar. Por causa de uma ventaninha que o inimigo provocou. O Senhor tá dizendo. Eu vou restituir. Eu vou acelerar. Alguém se... Alasurimide hergia sobrefato. O Senhor tá dizendo. Eu vou avançar. Satanás esqueceu. Quem tá no teu barco não é homem. Não é Pedro. Não é Paulo. E não é Jão. Quem tá no teu barco é Jesus Cristo. Nazarendo. O Senhor tá dizendo. Prepara. Porque aquele que tá na tua rota. Ele tá dizendo. Eu tô entrando pra consertar. Eu tô mandando esse vento embora. E o Senhor tá dizendo. Ei. Salmo 23. Eu não me canso de falar. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. E aleluia. Unge a minha cabeça. Meu óleo. Meu cálice transborda. Certamente a benignidade do Senhor me seguirá. E habitarei na casa do Senhor por os longos dias. Deus está renovando a sua mente. Deus está parando aquilo que está lhe paralisando. Recebe essa palavra nesta tarde. Desce. Eu não sei se você vai ver pela manhã, pela tarde, pela noite. O Senhor tá dizendo pra alguém. Você vai avançar. Você vai assinar. Vai acontecer. Deus não vai deixar do jeito que tá. Recebe. Olha aí o Pai trabalhando nesta decoma. Nessebiafá. Deus vai fazer. Não é o Diego que vai fazer, não. Deus vai fazer. O Senhor tá cortando o laço de morte aqui nesta tarde. Laço de morte está sendo repreendido. Deus tá queimando toda obra contrária. Sinta Jesus aí na tua casa. Sinta Jesus dentro do teu lar. O Senhor tá dizendo. Diga pra alguém que Satanás quis frustrar. Tá dizendo. Olha aí, ó. Olha aí. O inimigo tá soprando a mente, tá dizendo. Olha aí a sua vida que você tá. Olha quanto que aconteceu com você. Já é a terceira, segunda ou quarta vez que tá acontecendo com você. A primeira vez. Olha aí, olha aí, ó. Você vai tentar de novo. Apoder no sangue de Jesus. Assim te diz o Senhor. Recebe aí. Recebe, Márcia. Recebe, Raquel. Rose. O Senhor fala assim, ó. Aonde você foi frustrado é aonde que Deus vai te honrar. Não é pra vergonha do homem, mas pra vergonha de Satanás. O nome de Jesus vai ser glorificado. Deus tá dizendo. Nem que você volta lá. Salmo 126. O que leva a preciosa semente. Voltará. Com riso, com seus molhos. O Senhor tá dizendo. Alguém vai voltar com a providência abraçada. Meu Deus, que coisa linda. Ha, 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 ha. Jesus tá dizendo. Alguém vai voltar com alegria. Alguém vai voltar com os molhos. Alguém vai voltar com o braço cheio da vitória. Alguém vai voltar com a lágrima chorando. Alguém vai voltar com o sonho da realização de cumprimento de promessa. Deus há de cumprir uma promessa aí. Aquilo que o homem diz não. O Senhor tá dizendo. Eu digo sim. E você atravessa, Adriana. Você atravessa. Você que tá aí compartilhando nos grupos, querido. Mário, Sérgio. O Senhor tá te dando livramento, viu Mário. Há uma necessidade que o Senhor opere na tua vida. Deus abençoe, vocês estão compartilhando. Deus abençoe. Vai curtindo, deixa o seu joinha aí. Amém? Há uma necessidade que Deus... Há uma interviação do Senhor para a sua vida. Nesse dia chamado hoje, diz o Senhor. Você entrou e tá aí do outro lado. E o Senhor manda te dizer pra você. Que hoje Deus... Ele está agindo ao teu favor. Você não esperava que Deus ia falar contigo aqui. Você nem imaginava. Não passou nem pela sua cabeça nesse vídeo. E que você entrar nesse vídeo. Mas o Senhor fala assim com você. Eu estou te dando livramento. E há uma necessidade. De eu ter um encontro contigo. E Deus está quebrando. O laço do forte. Para que tu canta o hino da vitória. Recebe livramento da parte de Cristo. Recebe força. Recebe graça. Recebe. Jesus tem misericórdia de nós. O barco vai afundar. Pela fé. Você pode escrever aí, querido. O meu barco não vai afundar. O meu barco não vai afundar. Sabe por quê? Quem está no comando é Jesus. Quem está remando é Jesus. Jesus está navegando. Jesus está na polpa. E Jesus está dizendo. O barco que Cristo está. Diabo não afunda. Deus vai entrar com providência. Tem preocupações. Causas. Ó. O que o Espírito Santo está falando aqui pra mim. Causas. Impossível. Você sabe o que é impossível? Aquilo que o homem não dá jeito. Aquilo que o homem não dá jeito. Deus vai dar jeito. É. Recebe essa palavra aí. Aquilo que o homem disse não. Deus está dizendo. Eu vou entrar e tu saberás que o Senhor dos Exércitos deixou um sinal da vitória. O nome de Jesus vai ser glorificado na tua casa, na tua vida, na tua família. Porque é, 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 é do interesse do nosso Deus. De te abençoar. Tem um hino. Eu resolvi te abençoar. Tem pessoas aqui passando o processo. Pessoas que estão entrando nessa live. Não sai não. Só Deus sabe como você está. O espírito da acusação soprando a tua cabeça. E o diabo dizendo. Olha aí, ó. Tá vendo? Pra que tentar? Pra que que é essa vida? Aí eu falo pra você que entrou aqui. O inimigo do mesmo tempo que eu estou falando com você. O diabo está do outro lado falando assim. Pra que que você vai acreditar nesse moço que está falando aí, ó. E tá bagunçando a tua cabeça. Mas repreenda no nome de Jesus. Deus me trouxe aqui pra te dizer. Sou eu o Senhor dos exércitos e digo pra você. Você vai atravessar. E do outro lado você vai cantar o hino da vitória. E o Senhor tá dizendo. Levanta a tua cabeça. Deus vai. Eu tô sentindo Deus aqui nessa live. Deus vai aparecer com muita força. Ele vai repreender o vendaval contra a tua casa. Contra a tua vida. Deus tá dizendo. Diga aqui no vento do barco da situação de alguém. O Senhor tá dizendo. Aquieta! Para! Chega! O Senhor tá dizendo pra alguém. Eu tô repreendendo. Deus permite o barco balançar. Pras coisas entrar no lugar. Enquanto eu prego, Deus tá me dando mensagem aqui. Tem momentos que a gente não entende porque o barco tá soprando a nossa vida. Você que entrou aí. Deus tá dizendo, Rodrigo. O barco tá soprando porque Deus tá colocando as coisas no lugar. Deus tá tirando coisas desnecessárias dentro do teu barco. Para que você produza. Você vai produzir. Deus tá dizendo. O Senhor está recalculando a rota nesse dia de hoje. Você vai chegar até no final. Em terra seca para cantar o louvor da vitória. Você quer um exemplo que deu só para o barco? A Bíblia diz que carregaram o Jonas desobediente dentro do barco. Por causa de Jonas. Jonas quase comprometeu a tripulação. Por causa da desobediência de Jonas. Deus precisou balançar o barco. Para expulsar rebelde dentro do barco. Deus tá dizendo para alguém. Tem coisa que o vento tá soprando. Você acha que é prova. Você acha que é demônio. Não. É o Senhor colocando a mão. E Deus tá dizendo. É livramento. Não reclama se o pneu do carro furou. Não reclama se a porta fechou. Não reclama. Olha o que o Pai tá falando. Não reclama aquilo que veio de ruim pra você. Porque Deus tá dizendo. Eu tô parando você. Pra livramentos na tua vida. O Senhor tá dizendo. Porque o que eu tenho preparado é muito maior. Você tá enxergando o quarteirão. Deus tá vendo a tua cidade. O Senhor tá dizendo. Eu tô repreendendo todo o vento. Olha só. O Senhor manda dizer pra vidas que entrou aqui. O Senhor está desbaratinando. O Senhor está desmanchando projetos do inimigo contra a tua vida. Contra o teu barco. E o Senhor tá dizendo. A tua casa, a tua família vai chegar em segurança. E Deus tá dizendo. A mesa está preparada. Rodrigo, o Senhor manda te dizer pra você que entrou aí. Deus abençoe o pessoal que tá compartilhando. Tita, Deus abençoe. Rodrigo, o Senhor manda dizer pra você, Rodrigo. Que o Senhor, nesse dia de hoje, Ele está visitando o teu emocional. Deus tá dizendo. Ele sabe o que você anda passando. Só Deus sabe as lutas. Mas o Senhor está visitando o teu emocional. Recebe aí. Cadeias estão sendo quebradas. O Senhor tá dizendo pra você. Você não é órfão. Você tem um pai que cuida de você. Deus tá dizendo. Alegra o teu coração. Levanta. Andara. Súria. Darabia. Coma. Nassebia. Levanta a tua cabeça. Alegra tão somente. O teu coração. Porque Deus cuida de tu. Tem coisa que não aconteceu. Deus não é pra você ficar frustrado, não. Somente glorifica a Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer. Continua adorando. O segredo tá na adoração. O segredo tá dizendo. Ele tá quebrando. Começa a orar pra Deus. Quebrar maldições hereditárias. E você vai ver o que Deus vai fazer. Teve uma irmã que eu falei o nome aí atrás. Deixa eu procurar ela. Eu não posso deixar de entregar. Se Deus tá me dando, é porque é pra falar, né gente. Antes do Rodrigo, eu falei o nome dela aqui. Tita, o Senhor me mostrava no teu sangue. A irmã Tita, eu via no teu sangue uma anemia profunda. O inimigo, por não querer uma anemia profunda. E pra você saber que é Deus que tá falando com você. Eu não sei se ela tá aí. Deus fala assim pra você. Que você tem sentido uma fraqueza. Uma moleza. Às vezes você sente um sintoma assim. Que deixa muitas das vezes você pra baixo. Você não tem aquela coisa, aquela graça. Mas o Senhor tá dizendo, eu sou a sua saúde. Jesus é a tua saúde. Jesus é a tua vitamina. Testifica aí para que os irmãos vejam que Deus tá falando nessa live. E o Senhor tá te fortalecendo. Recebe saúde. Jesus te dá saúde. Enéas, Jesus te dá saúde. O Senhor tá dizendo, eu estou levantando a tua imunidade. Meu Deus do céu. Liliane, é muito forte o que Deus tá me dando sobre a Liliane aqui, Jesus. Eu vou falar bem por cima assim, Liliane. Você pega, tá? Seja inteligente. Deus, Deus tá quebrando algo que foi feito contra a tua vida, mulher. O Senhor está destruindo uma obra maligna contra a tua vida. O Senhor tá despedaçando. Viu? Que o inimigo tramou. Satanás tramou contra a tua vida. Mas nessa live hoje, o Senhor te trouxe aqui. Deus tá dizendo, eu estou quebrando. Estou desfazendo. O Senhor está tirando o embaraço. Recebe. E você fala assim, eu tomo posse pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Adriana Gomes, Deus tá visitando a tua garganta. Há um livramento na tua garganta. Irmãos, Deus tá falando coisas lindas aqui. O Senhor tá revelando, revelando. Eu tenho que falar. Há livramento. Compartilhe, irmãos. Deus abençoe vocês que estão entrando aí. Deixe o seu joinha. Manda pra aquela pessoa. Que precisa de oração. Precisa de uma palavra de Deus. Jesus, naquele momento, chegou. Repreendeu o vento. Repreendeu a tempestade e se aquieta. E houve grande bonança. Olha pra cá. Você que entrou aí. Vai ter bonança nesse lugar, viu? Vai. Vai ter bonança. Escreve aí. Vai ter bonança. Quem pode dar glória a Deus com o coraçãozinho joinha. Vai ter bonança. Eu quero orar por você agora, neste momento. Você que vai compartilhar pra alguém. Mandar pra aquela pessoa. Eu vou orar por você agora, amém? Vamos orar. Senhor, neste momento, eu quero entregar, Senhor, o teu povo. Pai, quebra o ar, corta a lança, queima os carros no fogo. Quantas pessoas estão aqui no nome do Senhor? Repreenda, Pai. Toda a retaliação, tudo aquilo que foi exposto, tudo aquilo que o Senhor revelou, colocou pra fora. As tramas do inimigo sejam queimadas, quebradas, todas as retaliações. Sejam destruídas. Todo espírito aí contendo, intriga, inveja. Homicídio, engano, rancor, ódio. Preocupação, obra das trevas, obra das carnes. Seja repreendido agora. No nome de Jesus, Senhor, eu te peço, envia cada anjo específico em cada casa. Vai dando livramento, Pai. Vai quebrando, Senhor. Todo o arco do forte. Disfarça aí todo o laço. Visita pra aqueles que estão precisando de oração. Visita a Europa, visita os Estados Unidos. Visita, Senhor, o Brasil. Vai dando livramento, os hospitais, as OTIs, as vidas que estão aflitas. Que todo o mal seja repreendido agora. No nome de Jesus, Pai. Confirma a vitória. Confirma o livramento, Senhor, nesta casa. Confirma o livramento, nesta família. Aonde essa pessoa mandar. Este vídeo, Senhor, glorifica o teu nome. Diminua eu e cresça o Senhor. Pai, vias vão ser salvas, libertas. Através dessa mensagem, o Senhor vai curar. Pessoas que estão no desespero. Deus vai fazer grandes coisas. Meu Deus. Satanás tem pedido do povo ouvir a tua palavra. Repreenda esse demônio, meu Pai. Vai queimando esse espírito do diabo. Vai jogando por terra. E que essa live chega. Aonde alguém está aflito, sozinho, agoniado, desesperado. Numa cama, no leito, no hospital. Num lugar depressivo, sozinho, no mundo. Vai lá, Jesus, agora. Ondara sai. E dá um abraço nessa pessoa. Mostra pra ele, Jesus, que ele não está sozinho. Mostra pra ela, Senhor, que ela não está sozinha. O Senhor tem guardado o queima todo o mal. Garanta a vitória. Mostra, Senhor, que o Senhor está no barco. O controle, o comando é teu. E toda honra e toda glória seja dado ao nome do Senhor Jesus. Pai, cobre-me com o teu sangue. E assim eu quero te louvar. Em nome de Jesus. Gente, compartilha aí com você. Compartilha com aquelas pessoas. E eu sei que essa live é onde chegar. O nome de Jesus vai ser glorificado. Me segue lá no canal do YouTube, gente. Se inscreva lá no canal do YouTube. Pastor Diego Francis. Quem vai se inscrever? Digita amém. Ativa o sininho lá. Digita amém aí. Diego Francis. Amém? Eu vou esperar o amém de vocês aí. Eu estou vendo bastante gente. Tem um Júnior de Portugal. Está aí, né? Júnior, Deus está te dando um abraço de vitória. Onde você está aí, viu? Ele te diz assim, eu sou Deus de perto. Eu sou Deus de longe. Daramandô, que mené, é biafá. Ele está dizendo, eu cuido daquilo que é meu. Então somente aguarda. Ele é o Senhor que te renova as suas forças. E você ainda vai ver coisas extraordinárias do Senhor. Gente, quem vai se inscrever lá no YouTube? Diga amém. Assiste um vídeo lá, gente. Tem uma live de ontem que foi forte. Vieram cem almas para Jesus. Aceitaram e voltaram para Jesus. Foi a coisa mais linda do mundo. Então compartilha, gente. Você não tem noção do que essa live tem feito. Quanto testemunho, quanto milagre, quantas bênçãos. Ah, pastor, eu não tenho recebido o carro, mas a tua hora vai chegar. O tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Muitas das vezes a gente quer vitória para ontem e não é dessa maneira. Mas Jesus me trouxe aqui e vai dizer, ele está no barco. Imagina se Jesus não está no barco. Aí é preocupação, né? Mas ele está no barco. E ele está no remo. Fica na paz. Queridos, Deus abençoe. Deixe o seu joinha, compartilhe no grupo. Que o livramento de Deus, a proteção divina, que Isaías 60, levanta e esplandece. Porque a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Que Deus os abençoe, queridos. Que vocês fiquem debaixo do sangue de Jesus. Deus abençoe e a paz do Senhor.